Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo nós falaremos sobre as estruturas do sistema genital feminino. E para a gente começar, olha só essa imagem. Ela é um símbolo, né? Muito visto aí na internet, na TV. O que significa essa simbologia? O poder, o papel, a importância das mulheres. E qual é a importância, o papel das mulheres na sociedade? A mulher tem vários papéis, né? Ela desempenha papel de mãe, de professora, de funcionária, de médica. Ela funciona do jeito que ela quiser. Ela tem o papel que ela quiser. A mulher vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, mas infelizmente nem sempre foi assim. Por um tempo, a mulher, infelizmente, foi vista pela sociedade como reprodutora, pela questão do sistema genital, que é próprio, né? Para o desenvolvimento de uma nova vida. Então, pensando no papel da mulher na sociedade, ela pode ocupar a função que ela quiser. Mas, pensando na função do sistema genital feminino, o papel é a produção dos gametas, que são os ovócitos, que vão se unir ao espermatozoite, a produção de hormônios. As mulheres produzem estrógeno e progesterona, que são os hormônios responsáveis pelas características femininas e também pelo ciclo menstrual. E outra função importantíssima do sistema genital feminino é também a nutrição, a acomodação, o desenvolvimento do feto. As estruturas do sistema genital feminino são dois ovários, são eles que produzem os ovócitos e os hormônios femininos, estrógeno e progesterona. As tubas uterinas são canais que conectam os ovários ao útero. O útero, que é este órgão muscular elástico, onde ocorre o desenvolvimento do embrião, onde o bebê se desenvolve. Esse útero tem potencial, né? De se esticar, de crescer, acomodando esse bebê até o fim do processo da gestação. E o canal vaginal. O canal vaginal é o canal por onde ocorre a eliminação da menstruação, por onde ocorre a penetração do órgão masculino durante a relação sexual e por onde ocorre o parto natural também. Essas são as estruturas do sistema genital feminino. E a parte externa da vagina termina com a vulva, o clitóris, né? Os lábios que protegem este canal. A mulher apresenta um período que é fértil. Então, durante o mês, o ciclo menstrual tem aproximadamente 28 dias. Então, nesses 28 dias, alguns dias ela está menstruando. Quando cessa a menstruação, alguns dias depois, ela vai ovular. Ovular quer dizer liberar um ovócito. E aí é o período mais fértil. Então, nesses dias próximos à ovulação, se ela tiver uma relação sexual sem preservativo, os espermatozoides vão correr na busca desse ovócito e essa fecundação poderá ocorrer. A fecundação ocorre sempre na tuba uterina e, a partir do momento que o zigoto é formado, várias divisões celulares começam a acontecer até que esse embrião se implanta lá no útero, local onde ele irá se desenvolver, se nutrir até o seu nascimento. E aí, a gravidez humana é dividida em três trimestres, então aproximadamente 40 semanas de gestação e isso tudo possível graças, né? a essa estrutura que é o útero, elástico e também ao processo de ovulação que permitiu o encontro do ovócito com o espermatozoide humano, formando uma nova vida. Neste vídeo, nós falamos sobre as estruturas do sistema genital feminino. Espero que vocês tenham gostado e até mais!